Uma vez eu vi uma mijada de um pai de um amigo meu que o seguinte, ele passava, nós tava... Eu cheguei antes daquela dele, nós tava se arrumando pra sair. E aí o Matheus tava arrumando pra sair. Aí o Matheus passava... Matheus com H ou sem H? Com H. Aí o Matheus passava pra lá e passava pra cá. Na quarta, às vezes o pai dele... Para de fazer vento, Matheus! Ou o Caminho fazer vento. E tu tomou a mijada do professor de educação física, né? Bah, essa foi horrível. Essa foi fora. Tu tomou? Mais destaques, cara. Não, calma aí, velho. Não, calma aí, velho. Quero ouvir isso aí. Sala dos professores tinha... Cara, é horrível falar isso, cara. É horrível, eu me arrependo. É mais horrível, porque tu... Falou mal dos médicos, vai falar mal dos médicos. Tu cagou toda uma testa das crianças. É uma classe legal que o Potter vai ser, mano. Eu era uma criança. Eu era uma criança de 12 anos de idade. A gente ainda é uma criança. Tô eu lá, eu, o Nego Mauro, meu colega, 12 anos de idade. E aí nós estamos na escola, a gente chegou e saiu antes de uma aula. E a sala dos professores estava vazia e tinha uma cadeira de rodas lá. E aí eu peguei e sentei. Eu era menorzinho da turma, o Mauro era maior. E aí eu sentei e nós começamos a fazer uma corrida. Ele me empurrando em volta da mesa dos professores. E aí nós fazíamos de conta que era o Ayrton Senna e o Nelson Piquet. Sim. E aí nós correndo assim. E aí entrou o professor de educação física, Marcelo. E viu nós brincando com uma cadeira de rodas. Duas crianças de 12 anos de idade brincando com uma cadeira de rodas. Ele nos parou e falou assim. O que é isso aí? Aí nós paramos e ficamos olhando assim. Por que vocês não vão brincar com as bolas do pai de vocês? Para, porque a coisa é caratuita, velho. Aí nós ficamos olhando assim. Isso é uma cadeira de rodas? Mas você queria dizer, tomara que vocês parem nessa cadeira. Você vai terminar nessa cadeira. Ele não desejou isso. Mas foi uma coisa que pareceu. E eu aprendi. Hoje em dia... Tu chegou em casa e foi mexendo no alto. Hoje em dia você não vê uma cadeira de rodas. O professor fala isso para o aluno hoje. É perigo apanhar. Matéria no gaúcho ZH. É. A terceira gaúcha ZH. Ou o cara quer dar no professor. Mas o pior é tomar uma mijada de um pai de um amigo. E depois de tudo de nego, velho. Fui eu, meu amigo Zé de Arambaré e o San Cristo. Tu conhece? Dois conhece. Sim, pegamos um Uber, fomos para um show no Pepsi, onde esteja. Tomamos um foguetaço, mas um foguete violento. Voltamos, fomos largar. O San Cristo tomou uma... Tomou um fogo. Uma bala. Sim. Não, uma bala não se bebeu muito. Sim. Balasso. Ele saiu de si. Sim. Aí o que nós vamos fazer? Vamos levar o San Cristo e deixar ele ir na casa dele, ao menos ter, né? Sim. Esse cuidado com o amigo. Aí a gente larga o San Cristo na frente do portão. Ele não conseguia abrir o portão. E aí vem o pai dele com a chopeirinha aqui sem camisa e olha. Olha para mim, olha para o Zé. Esses são os amigos que tu sai. Cara, acabou a nossa noite ali. Nós não sabíamos o que fazer. Constrangedor isso aí, né? Tipo, essas merda aí. Eu só quero mandar um beijo para o meu pai, porque eu cheguei em casa e contei o que o professor tinha falado para mim. Só que ele imediatamente me tirou a cueca para fora. Eu, de maneira corrupta, comecei contando a escola assim, pai, hoje estava no colégio lá, eu e o Mauro, e o meu professor Marcelo, de Educação Física, mandou brincar com as tuas bolas. E aí o meu pai falou assim, um pai de hoje já seria mimizento, né? Não acredito. Que cagada tu fez. Vamos lá na escola. E ele assim, o que eu estava fazendo? Exatamente. Eu estava brincando de cadeira de rodas. Mas ele assim, eu só não vou ceder minhas bolas para ti, tá? Te castigo. Boa. Vai brincar com as bolas da tua mãe. Eu tomei uma mijada do meu pai. Mijada não. Cara, tipo a do Arthur, eu fiquei com 15 anos, eu fiquei em recuperação em Matemática, Física, Artes e Educação Física. O cara, isso é burro, hein? Artes, Educação Física e Matemática e Física. Tu já estava nos games? Cara, meu pai... Tu fica em recuperação em Matemática e Educação Física, tu não tem saída na língua. E Artes é jornalista. E Artes, meu pai me olhou e falou assim, cara, tu não serve para nada. E aliás, acertou na bucha.